Aê, 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 essa cidade vai ter que ir para o meu, o chuve, o chuve, o chuve, o chuve, o chuve, a E a cidade vai ter que ir para o meu, a galera vai jogar, assina aí, a galera vai ir Vem, o barco só vai rolar, o que te vem, peça pra você pular também, o arrebento é muito Que guerra chedra no cuvão, que se vida de situação, aonde você foi você A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL